Estava eu passeando pela Wikipedia na sessão Posições Sexuais quando eu me deparei com a posição Coital Alignment Technique Basicamente técnica de alinhamento coital E eu achei isso muito curioso porque eu sempre considerei alinhamento coital como sinônimo de fazer sexo Assim como molhar o biscoito, fazer o alinhamento coital pra mim significava transar Mas não, não é isso Ou melhor, é isso, mas é uma técnica ali que eu também descobri que eu sempre fiz em todas as vezes que eu gozei só com penetração Mas antes de eu contar o que é essa técnica, que eu sei que você está curioso e curiosa Eu quero saber quem que consegue adivinhar o que é isso Vai lá nos comentários e deixa o que você acha que é o alinhamento coital sem colar Porque quem colar ou quem não comentar, eu vou rogar a praga dos 7 anos sem transar, tá? Então vai lá sem colar e escreve o que você acha que é essa técnica do alinhamento coital O alinhamento coital, pra minha surpresa, é uma técnica bastante estudada dentro da área da sexualidade Inclusive eu vou deixar alguns estudos aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada E entender que essa técnica, ela é usada pras mulheres terem mais prazer Pra ter orgasmos mais intensos, pra ter mais orgasmos durante a transa E principalmente pra facilitar o orgasmo em conjunto Pra acontecer o orgasmo na mesma hora ali durante a transa Durante só a penetração, sem precisar de um estímulo com as mãos E chega de enrolar, vamos falar o que é essa técnica Que basicamente é uma variação melhorada do papai e mamãe Que é aquela posição onde o homem fica por cima fazendo a penetração Mas, como que você melhora esse papai e mamãe? Você vai encaixar o pênis até o fundo da vagina E encostar a parte de cima da testinha ali do pênis De encontro com o clitóris E ao invés de ficar fazendo só o vai e vem O cara ele vai fazer movimentos de fricção Pressionando o clitóris E a mulher também vai se movimentando Pra ajudar em relação a isso Então ao invés de ficar aquela coisa assim Vai ser muito mais algo como Tirou um pouco, mas continua o contato Tirou um pouco, continua o contato Tirou um pouco, continua o contato E essa técnica funciona muito mais de uma forma devagar e com pressão E não aquela coisa rápida, rápida até chegar lá Não, é realmente pra ser algo com movimento controlado E aí colocar um travesseiro embaixo pode facilitar Funciona bastante porque vai deixar a vulva mais exposta E a mulher também pode praticar alongamentos Pra ficar com a perna mais aberta E conseguir encaixar melhor no meio das pernas Pra fazer esse movimento de fricção E aí você pode variar a velocidade Você pode variar a pressão Você pode variar o comprimento Que você vai fazer essa fricção Isso vai depender de casal pra casal E como se encaixa ali É realmente um alinhamento É um alinhamento coital E essa técnica foi pesquisada por um psicólogo e pesquisador de sexualidade Chamado Edward Eichel Eu acredito que seja Eichel Mas o nome dele tá aqui na tela E isso é usado muito no tratamento Pra mulheres que reclamam de não ter orgasmo Durante a penetração Ou até mesmo durante a transa Muitas vezes durante o tratamento Durante a sessão Se descobre que a pessoa não sabe estimular todo o corpo Ou mesmo não sabe transar ali De uma forma que dê prazer pra duas pessoas O homem ele sabe muito bem Que o vai e vem vai dar prazer Mas a mulher não sabe Que se ela puxar o cara pra perto E falar Eu quero o seu corpo mais perto Encosta aqui Ela não sabe que isso vai dar mais prazer pra ela Então é realmente uma técnica De ensinar a outra pessoa Como ter mais prazer Basicamente o alinhamento coital É um encaixe com uma reboladinha Das duas pessoas Movimentar o quadril ali naquela hora É o que vai trazer mais prazer Por conta da fricção que está acontecendo E falando da minha experiência Todas as vezes que eu gozei só com penetração Tinha uma variação aí Do alinhamento coital Ou foi com ele Basicamente eu gosto de misturar Esse alinhamento coital Essa fricção no clitóris Com a fricção através da britadeira Realmente a pancada Faz eu ter muito mais prazer E gera essa pressão Não só na questão do clitóris Ali da região do clitóris Mas também em toda a região da vulva E eu sinto também a pressão No fundo da vagina Então pra mim é uma junção de coisas Que me causa prazer Até chegar ao orgasmo só com penetração Então eu inicio com o alinhamento coital Muitas vezes E vou aumentando pra ter um Alinhamento coital britadeira Acabei de cunhar esse termo Se alguém for estudar isso Cunhe lá Feito por tu e potasso Foda-se Mas é assim que eu gosto É assim que me dá prazer Então pras pessoas que também gostam Da penetração E não só ali da fricção Isso pode ser uma opção interessante Porque pra mim funcionou muito bem E não é sempre que eu tenho orgasmo Só com penetração Mas todas as vezes que eu tive Foi dessa forma Então pode facilitar aí E talvez você se surpreenda De eu ter tido orgasmo com penetração Há pouco tempo Mas é assim né Vivendo, aprendendo, experimentando E ensinando pra vocês Eu tô numa fase onde eu tô Colocando muito conteúdo novo aqui Porque eu estou aprendendo Muitas coisas novas Experimentando muitas coisas novas E também estou me formando sexóloga Oficialmente sexóloga Então se você quer melhorar o seu sexo E aprender coisas novas Clica aqui embaixo Agora eu sei Clica aqui embaixo Pra se inscrever E assiste também um dos vídeos Que está aqui do lado Um beijo E até a próxima Até a próxima E aí E aí